Olá, sejam bem-vindos novamente na disciplina de Fisiologia das Árvores. Então, vamos continuar nosso assunto de Relações Hídricas. Então, para comentar sobre transporte no chilema, deixa eu dar alguns detalhes aqui sobre os tipos de células que conduzem seiva, especificamente no chilema. Então, o chilema é um tecido complexo, ele é formado por diferentes tipos de células, mas dentro dele existem algumas delas que são especializadas no transporte da seiva. E essas células especializadas são chamadas de elementos traqueais, que podem ser de dois tipos. Então, nós temos traqueílios, que são bem comuns em plantas coníferas, mas que existem também em outros grupos de plantas, como algumas pteridófitas e outras espécies mais simples. E existem também os elementos de vaso, que existem em angiospermas, algumas pteridófitas e alguns grupos de coníferas. Os traqueílios também existem em angiospermas. Então, no caso de angiospermas, elas têm os dois tipos de células condutoras de seiva no chilema, tanto elementos de vaso quanto traqueílios. O que é que essas células têm de especial para que ocorra o transporte de seiva no chilema, através delas? É que elas são células muito grandes, tem um diâmetro bastante... É bem larga comparada a diversas outras células das plantas. No caso, em todas elas existem essas aberturas laterais, que, na verdade, não são aberturas completas. Daqui a pouco eu explico um pouco essa estrutura, tá? Mas é um ponto que permite a passagem ou troca de seiva entre um elemento traqueal e outro, né? Ou seja, quando os dois estão ao lado, eles podem trocar seiva entre si. Esse padrão ocorre de forma diferente de espécie para espécie, né? Mas para cada espécie vai ter um padrão de formação dessas aberturas que se chamam pontuações com O, em português. Então, isso aqui é um detalhe do traqueídeo. E no caso dos elementos de vasos, eles podem ter, na sua extremidade, as chamadas placas perfuradas, tá? Que ficam... Que é uma estrutura que oferece pouca resistência ao movimento de seiva. Você vê que é uma forma como fossem canais bem abertos ou simplesmente elas podem ficar totalmente abertas aqui na extremidade. Então, um elemento condutor de seiva no chilema, ele se forma da seguinte forma, tá? Isso aqui é só um esquema para a gente entender isso. Isso aqui é uma região mais jovem da planta e isso aqui é uma região mais antiga. Só para a gente entender o processo de desenvolvimento com o tempo desses tecidos condutores no chilema. Então, essas células de elementos traqueais, elas se desenvolvem normalmente, se dividem e se alongam normalmente como uma célula vegetal comum. Inclusive, contendo todas as organelas comuns em uma célula vegetal. Então, na parte aqui de cima, vocês estão vendo o vacuno em V, núcleo e todas as organelas estariam presentes aqui. Quando essas células atingem um tamanho final que é bastante alongado, aí o que é que acontece? Elas começam a produzir uma parede celular secundária. Acho que vocês já viram isso lá na anatomia, né? Então, é uma parede que dá uma resistência física adicional à célula. E no caso de plantas, essa parede celular secundária, ela é rica em compostos impermeabilizantes. Além de serem impermeabilizantes, eles conferem uma resistência física adicional. Ok? Então, aí o que é que acontece? Como esse material da parede celular secundária... E vocês veem que o espessamento da parede celular secundária não é homogêneo ao longo de toda a célula. Existem alguns pontos em que ele vai se acumulando em maior quantidade. Isso aqui é como se fosse uma célula cortada e a gente vai vendo como se fossem anéis ao longo de uma determinada região mais espessos. É assim que eles vão se formando. Mas toda a parede celular secundária... Aliás, ela aumenta a despessura mais em alguns locais, mas toda a extensão da célula forma essa parede secundária, que é resistente e que é impermeável. E como ela é impermeável, o que é que acontece? Toda essa parte interna viva da célula acaba morrendo porque deixa de ter transporte de água e demais nutrientes para a célula de elemento traqueal. Então, no final, quando ela está completamente desenvolvida, ela é simplesmente um conjunto de paredes celulares interligados. Porque sobre um elemento de vaso desse, no caso de traqueais, é a mesma coisa. Então, sobre um elemento de vaso, vai existir outro elemento de vaso e por aí vai. Fazendo uma conexão como se fossem diversos canos ou microcanos encaixados uns sobre os outros. E daí, como não tem conteúdo celular, imagina diversos elementos de vaso aqui um sobre o outro, isso vai formar um caminho para um movimento de seiva com pouca resistência. Porque se houvessem conteúdos celulares, então a água teria uma resistência maior ao passar por todo aquele local. A água e todos os materiais transportados no chilema. Teria que atravessar a membrana plasmática, teria que atravessar membranas de outras organelas, ou até desviar a rota, então seria um processo com mais resistência. Como o movimento no chilema ocorre dentro de uma célula que não tem conteúdos celulares que atrapalhem, digamos assim, o movimento de seiva, então é um transporte bem facilitado que ocorre através dessas células. Então, esse aqui é um detalhe de uma foto em microscópio, mostrando elementos de vaso conectados uns aos outros. Então, existe a placa perfurada nesse ponto de conexão. Vocês estão vendo também detalhes das pontuações aqui, né? Então, provavelmente, quando fez o corte nesse tecido, abaixo dele, na parte mais interna, vão ter outros elementos de vaso conectados ali, com a possibilidade de trocar em seiva uns com os outros. Por que eu falo possibilidade? Porque, como essa região aqui da placa perfurada oferece menos resistência, então a tendência é que o transporte ocorra com mais intensidade, de baixo para cima, porque quase sempre o transporte no chilema é de baixo para cima, através de placas perfuradas. Mas existem situações de ocorrer danos em um determinado elemento de vaso. E quando ocorrem danos, aí a rota pode ser desviada para elementos de vaso que ficam ao lado. Mas observem, tá? Outra coisa. Como o tamanho dela, como o diâmetro dela é muito maior do que diversas outras células que estão ali em contato com elas. Dá para comparar aqui, através dessa foto de microscópio, a diferença de tamanho. Sem falar de que elas têm parede celular secundária, Então, as plantas investem muita energia produzindo um elemento traqueal, exatamente porque transportar a seiva de forma eficiente é muito importante para diversas plantas, principalmente plantas que atingem a altura muito grande em florestas e plantas de ambientes mais secos. Tá? Então, eu acho que ficou claro até aqui. Então, vou colocar aqui um exemplo para a gente entender bem o transporte, tá? Eu já comentei que existem plantas bem altas. Isso aqui é um esquema de uma sequoia. Existem algumas sequoias já identificadas com mais de 100 metros de altura. Mas aqui para cálculos... Só para a gente entender uma situação que eu quero explicar, vamos considerar uma sequoia com a altura de 100 metros. Com a altura de 100 metros, o que é que tem que acontecer nessa planta? Então, imagina a folha que está lá no topo, no galho que está mais acima. Então, essa folha precisa se manter viva. Ela precisa estar recebendo água e nutrientes minerais que vêm lá do solo. Como é que essa planta vai transportar de forma eficiente a água que está lá no solo até a parte... Essa folha aqui. Ok? Então, vamos lá. Vou relembrar aqui alguns conceitos que a gente já viu aqui na disciplina. Então, em primeiro lugar, esse transporte à longa distância é contra o gradiente de potencial gravitacional. Eu não vou voltar na fórmula de potencial gravitacional. Eu coloquei aqui só para a gente entender, tá? Como é que chegou nesse cálculo. Então, por exemplo, se ela tem 100 metros de altura, se eu jogo o 100 na fórmula de potencial gravitacional, que é a única coisa que eu falei que variava, né? Que a densidade e o efeito da gravidade não vão variar muito, né? De acordo com os processos, os locais gerais em que as plantas se desenvolvem. Então, jogando isso aqui na fórmula, eu teria lá na parte de cima um potencial gravitacional de 1 megapascal. Ou seja, para a água ser transportada de baixo para cima, ela precisa vencer esse efeito. Porque a água que está lá em cima está com mais energia. Mas até ela chegar lá em cima, ela precisou gastar energia, ok? Ao longo do processo. Então, isso é um primeiro desafio. Isso numa planta de 100 metros. Um outro desafio é o seguinte, é que o transporte ocorre com resistências. Resistências. Qualquer transporte, até em sistemas de irrigação bem precisos, ele oferece resistências. Então, um elemento traqueal, quer seja, elemento de vaso ou traqueídeo, oferecem também resistências ao movimento de seiva no chilema. De forma geral, existe um cálculo que diz que a cada metro que um fluxo de seiva percorre, ele perde 0,01 megapascal. Ou seja, tem que vencer um atrito de 0,01 megapascal, que é exatamente a resistência das paredes celulares secundárias contra o movimento de seiva. Isso varia de espécie para espécie e varia se o transporte está ocorrendo em elementos de vaso e em traqueídeos. Mas, de forma bem arredondada, a gente vai utilizar esse valor aqui só para entender o que eu quero explicar. Então, se eu somar o efeito de transporte contra o potencial gravitacional e o efeito da resistência, eu teria aqui a diferença de pressão, ou seja, a tensão necessária para levar a água desde a raiz até a parte aérea é de 2 megapascal. Ok? Somei 1 com 1 dos resultados, né? Cheguei nesse valor. Isso eu não estou levando em conta, tá? Para não complicar mais, que pode ser que essa água também seja movimentada em raízes muito profundas no solo. E aí a gente teria um valor até maior que a água deveria vencer, tá? Durante esse transporte. Mas vamos levar em conta que o transporte está ocorrendo só aqui ao longo do caule, sem levar em conta a raiz só para facilitar o entendimento. Então, isso daqui é uma tensão extremamente elevada. Para a gente comparar, 1 megapascal corresponde a quase 10 atmosferas. A nossa pressão atmosférica normal seria quase 10 vezes maior se tiver 1 megapascal. Então, para mandar essa seiva até a parte de cima, a gente estaria levando em conta aproximadamente 20 atmosferas em um efeito de tensão. Que aqui não é pressão, é pressão negativa, né? Então, é uma tensão extremamente elevada que só o transporte ocorrendo em uma célula altamente especializada e altamente resistente vai ser possível. Então, só para a gente ter noção de como essas células de transporte de seiva no chilema elas são especializadas no transporte. Jamais uma planta poderia atingir 100 metros de altura se o transporte não ocorresse através de uma célula altamente especializada. Aí você diz assim Ah, mas 100 metros é exagero, né? A gente não tem 100 metros nos nossos ecossistemas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma planta com 10 metros de altura uma árvore com 10 metros de altura que é bem comum em nossos ecossistemas. Então, por exemplo, se eu fizer toda essa... proporcionalmente isso, né? Com 10 metros de altura eu teria, então, um valor de 0,2 megapascal. 0,2 megapascal é, por exemplo, a pressão que a gente aplica nos pneus de nossos carros, tá? Convertendo aqui para valores da unidade do sistema internacional a gente vai ter mais ou menos nessa faixa. Então, ainda assim mesmo plantas com um porte relativamente pequeno, né? No caso de árvores ainda assim a tensão que a seiva vai ser submetida ao ser transportada só isso levando em conta só o caule, tá? Se eu levar em conta a raiz então isso vai ficar maior ainda até porque vai ter efeitos de resistência também nos elementos de vaso e traqueiros que também estão nas raízes. Então, se eu levar em conta só o caule ainda assim é uma pressão extremamente alta e aí a planta precisa vencer essa tensão ao longo do transporte. Ok? Então, é só para exemplificar a importância da gente compreender essas células muito resistentes. Baseado nessas nesses diversos estudos de características do transporte da absorção de água foi se elaborando uma teoria que explica o movimento de água desde o solo até a parte aérea. Essa teoria na verdade já é bem antiga só que ao longo do tempo ela foi algumas alguns pressupostos foram sendo confirmados mas até hoje ainda existe alguma discussão se ela deve ou não ser aceita se ela deve ou não ser 100% aceita basicamente. Essa teoria então já tem mais de 100 anos foi na verdade no final do século 19 estabelecida ou formulada por Dixon e Jolie que é a chamada teoria da tensão com a resão. Então, vou explicar em detalhe mas isso é baseado em diversos conhecimentos que a gente já viu aqui ao longo da disciplina. Em primeiro lugar o ar que está na parte externa das folhas ele é ele tem menos umidade na verdade a gente viu que se leva em consideração potencial hídrico mas é basicamente isso mesmo o ar como tem menos umidade faz com que a tendência seja que a água saia da folha para a parte externa porque o que existe para a saída de folha é exatamente uma diferença de pressão que está relacionada também a diferença de energia para o movimento de gases então o que acontece é isso o ar que está na parte externa de folhas ele tem menos umidade e aí consequentemente a planta perde água através das folhas através de transpiração como está tentando mostrar aqui nesse esquema então a tendência é sempre a água ir saindo desses espaços internos da folha para o ar porque nessa região a tendência é que a água tenha mais umidade ok e aí o que acontece essa água que vai saindo ela tem que ser reposta e ela vai sendo reposta pela água que está chegando através do chilema lá na folha mas para a água chegar via chilema lá na folha é preciso que o chilema a própria água que está saindo do chilema lá na folha vá sendo reposta de outras partes da planta então é a água que vai sendo absorvida na raiz e que vai sendo transportada via caule via ramos até chegar lá na região da folha então todo esse movimento os tecidos do chilema ao longo de toda a planta eles formam realmente um tecido contínuo o tecido que está lá na raiz ele se comunica com o tecido que está lá na parte aérea isso tem diversas importâncias para funções fisiológicas de plantas mas uma delas que é essencial é manter o fluxo de seiva via chilema então o que vai se perdendo vai ter que ser recuperado através da água que está sendo absorvida lá nas raízes que estão em contato com a água do solo então lembra isso é o contínuo solo planta atmosfera de movimento de água que eu já comentei então através disso as células dos vasos do chilema só podem transportar isso porque tem paredes muito espessas ou seja muito resistentes acabei de comentar isso para suportarem a tensão muito elevada nesse interior então isso foi proposto até antes de se conhecer detalhes sobre estruturas de paredes de chilema e alguns outros detalhes de processos de transporte de água algumas outras características que só foram sendo descobertas com o tempo mas de forma bem geral porque que ainda é teoria porque que já não é lei é que de forma geral ela explica muito bem o movimento de água através de plantas só que tem alguns detalhes que não são bem compreendidos ainda e consequentemente são contestados basicamente detalhes ligados à parte física resistência se uma célula resistiria ou não a esse transporte mas é a teoria mais bem aceita e provavelmente é que explica muito melhor o processo de transporte de água através do chilema e diversas outras em diversas espécies de plantas já tem dados experimentais comprovando que isso daqui funciona porque se chama a teoria tensão-coesão porque a tensão é gerada na parte de cima ao transpirar e a coesão e só é possível o movimento de água devido à coesão que é a propriedade a capacidade que uma molécula de água tem de se ligar a outras moléculas de água porque isso eu já mostrei lá na primeira aula porque formam ligações de hidrogênio que atraem uma molécula a outra então essa teoria além de ser bem elegante e uma outra coisa interessante que através dessa teoria a gente explica o movimento de água sem que a planta esteja gastando energia lá na parte de cima para transpirar porque simplesmente a transpiração acontece pela diferença de pressão ou pela diferença de concentração de água ou para ser mais preciso pela diferença de energia entre a água que está na folha e a água que está na atmosfera mas é claro que a planta gastou energia antes para produzir um tecido altamente especializado no transporte que são as células de elementos traqueais do chilema que aí vocês já entendem porque que foi investido muita energia nesse processo então só para a formação da parede de célula secundária altamente resistente isso envolve um gasto enorme de energia pela planta mas quando o tecido está formado então a transpiração ocorre de forma que não que a planta não precise investir energia adicional nesse processo então é para que a água passe para o estado líquido lá no interior isso aqui é um detalhe de uma folha tá de um esquema de uma folha então pegando aqui uma pequena porção dela e observando essa região interna aqui que é chamada de mesofilo em que tem algumas células que fazem fotossíntese mas existe também um microambiente nesse local então nesse local a tendência é que a umidade seja sempre muito elevada porque que é muito elevada porque existe água sobre as superfícies das paredes celulares das células que estão em contato com essa microatmosfera e a tendência então é que essa água passe aqui do estado líquido para o estado de vapor e aí então a tendência é que esse essa região daqui né esse ar interno do espaço intercelular ele seja quase sempre com umidade bem próxima a 100% então é por isso que isso gera a tendência de saída de água e por que que é assim tá se a gente observar em detalhes de paredes celulares então as paredes celulares elas são formadas por estruturas de celulose chamadas de microfibrilas de celulose vocês vão ver isso em detalhe lá na anatomia vegetal em que essas estruturas elas formam algumas elas se entrelaçam ali e quando a quantidade de água está pequena então ela forma um raio aqui né um pequeno raio aqui de ligação entre microfibrilas isso daqui tá dependendo do tamanho desse raio formado influencia no potencial que eles que no livro nosso livro eles chamam de pressão hidrostática eu já comentei isso há um tempo para a nossa disciplina eu prefiro chamar isso daqui de potencial matricial tá que é o mesmo lá dos solos mas aí no livro o texto que a gente utiliza na disciplina eles chamam de pressão hidrostática que não tem muita importância para aqui para o nosso raciocínio que é o seguinte então se o raio é um pouco maior isso significa que o valor é um pouco mais elevado do potencial matricial então a água consegue sair com mais facilidade para os espaços contendo ar e consequentemente consegue sair com mais facilidade da folha se o raio é um pouco menor então aqui pega aqui 0,01 micrômetro de curvatura então isso gera um potencial matricial muito baixo que seria exatamente essa situação aqui desse azul mais escuro e isso faz com que seja muito difícil retirada de água a planta transpirar até porque numa situação dessa que a planta tem uma quantidade de água muito pequena ela já vai ter fechado também os seus estômatos para evitar exatamente que essa água continue saindo mas digamos assim quando tem pouca água sobre as paredes celulares dessa região aqui que formam a microatmosfera da folha então também tem uma maior dificuldade para a saída de água mas a partir do momento que tem a quantidade de água adequada então a tendência é que esse ar seja saturado tenha umidade próxima a 100% e aí a tendência é exatamente a água que está nessa região sair para a atmosfera é ocorrer transpiração então isso de início os próprios formuladores da teoria da tensão coesão não conheciam muito bem mas com o tempo passou-se a entender então esse é um dos exemplos de que descobertas posteriores foram confirmando a teoria apesar de que até hoje como eu comentei ela não é 100% aceita bom, mas vamos adiante então aqui eu vou mostrar que apesar de chilema ser um tecido condutor altamente especializado podem acontecer alguns problemas durante o transporte então por exemplo o transporte de água como eu comentei ele ocorre através de diferença de tensão então a água está submetida a uma pressão negativa e pressão negativa causa instabilidade nas próprias moléculas de água não é uma situação natural que a gente teria então no nosso planeta a água está sob pressão existe a pressão atmosférica que ajuda a água a se manter no estado líquido se a gente coloca a água em um local com pressão muito baixa a tendência é que ela evapore em temperaturas mais baixas também então você pode fazer a água ferver em temperaturas muito mais baixas se você coloca ela em ambientes com pressão mais baixa então no caso do transporte da seiva no chilema o que pode acontecer é o seguinte esse exemplo aqui da seringa ajuda a gente a entender algumas coisas se eu estiver empurrando o êmbolo da seringa e se a extremidade dela estiver fechada o que eu vou provocar é um aumento de pressão no líquido aqui interno e esse aumento de pressão faz com que essa situação que eu estou observando aqui abaixo faz com que o ar a água tenda a se manter líquida porque às vezes podem formar bolhas contendo algumas moléculas de água no estado de vapor então essa tendência vai ser bastante reduzida se ocorrer pressões positivas só que no caso de plantas o que existe é pressão negativa é como se a gente estivesse puxando o êmbolo da seringa criando exatamente essa situação aqui que faz com que algumas forças sejam ocorram no sentido de puxar aumentar o tamanho de micro bolhas que possam surgir ali e se essa força para aumentar o tamanho chegar num ponto de ser maior da tensão superficial que tende a manter as bolhas no seu tamanho normal ou num tamanho diminuto que seria no caso esse aqui tem diversas forças inclusive a tensão superficial atuando para diminuir o tamanho da bolha no caso de uma tensão a gente tem uma tendência de aumentar o tamanho de bolhas então é isso que acontece em situações normais quando a planta está transpirando ela como a água está sob tensão então podem surgir micro bolhas que se essa tensão for muito elevada então volta ali no exemplo da planta com 100 metros de altura aquela tensão ali é extremamente elevada em plantas de porte menor vai ser uma tensão menor em solos bem hidratados vai ser uma tensão menor mas quando a partir do momento que o solo passa a ser seco passa a secar então a planta precisa aplicar uma tensão cada vez maior para puxar a água desse solo para manter diferença de potencial hídrico então sempre que a pressão ali é sempre que a tensão precisa ser muito elevada para manter transporte de água então ocorre a possibilidade de que bolhas de ar sujam contendo a própria água no estado de vapor moléculas de água que passaram do estado líquido para o estado de vapor e elas possam aumentar de tamanho e quando elas aumentam de tamanho elas obstruem o fluxo de seiva no chilema esse aumento de tamanho aqui da bolha de ar se chama cavitação e quando uma bolha de ar aumenta ao ponto de obstruir um conjunto de células de elementos de vaso ou de traqueílios também aí a gente tem um processo chamado de embolia que dificulta o movimento de seiva no chilema seria bem parecido com a embolia por exemplo em vasos sanguíneos que podem ocorrer em algumas situações de doença ou alguns acidentes então a gente teria no caso de plantas também embolia o que é que isso provoca de problema aumenta a resistência ao fluxo de seiva no chilema ah mas a seiva pode ser desviada sim realmente ela é desviada como vocês estão vendo aqui nessas setas em azul por causa das pontuações que conectam elementos de vasos que estão em contato lateral uns com os outros inclusive traqueílios também está a mesma situação só que ao passar por uma pontuação a resistência ao movimento de seiva é muito maior do que se ela estivesse passando pelas placas perfuradas no caso de traqueílios que não tem placas perfuradas o aumento da resistência ele está ligado ao desvio da rota não aumenta com tanta intensidade como no caso de plantas que transportam através de elementos de vaso mas aumenta também porque tem que haver um desvio na rota de transporte da seiva do chilema isso daqui pode surgir em situações até normais ao longo do dia e pode ser recuperado ou pode ser que a planta seja submetida a uma tensão tão elevada que a partir do momento em que diversos vasos sofrem embolia ela vai ter um problema muito sério podendo inclusive não conseguir sobreviver em determinados ambientes existem mecanismos para evitar que esses problemas se espalhem então no caso de coníferas de algumas coníferas na verdade nem são todas existe uma estrutura isso aqui é um detalhe das pontuações das coníferas exatamente essas aberturas laterais só que está bem ampliado aqui no esquema para a gente entender isso então como é que se forma uma pontuação em primeiro lugar eu tenho duas células aqui a imagem tem uma célula do lado esquerdo e do lado direito aqui elas estão em contato umas com as outras essa parte em marrom mais claro são as paredes celulares secundárias dos traqueídeos das coníferas e essa parte em marrom mais escuro é a parede celular primária é aquela que se formou antes então no local de contato de um elemento de um traqueídeo aliás com o outro não existe parede celular secundária você vê que a parede celular secundária existe aqui mas quando elas estão em contato existe apenas a parede celular primária que no caso de coníferas ela tem uma estrutura chamada de toros que é essa parte mais espessa aqui na região central para que serve isso? aí tem aqui uma coisa chamada de membrana da pontuação que na verdade não é uma membrana não é a membrana plasmática não é a parede celular primária que como ela é menos resistente do que a parede celular secundária ela tem uma certa flexibilidade para se movimentar ok? mas não é uma é chamada de membrana mas não é igual a membrana plasmática que a gente conhece é simplesmente a parede celular primária então o que que acontece? se ocorrer formação de embolia em uma dessas células como eu falei tem uma célula ao lado da outra a pressão vai ser maior no local que sofreu embolia do que no local que está transportando seiva por que? porque o local que está transportando seiva tem tensão negativa tem pressão negativa o correto é pressão negativa que se chama tensão então imagina a célula aqui do lado direito sofreu a célula do lado esquerdo sofreu embolia a célula do lado direito está transportando seiva então consequentemente como a pressão é menor aqui ela vai puxar essa parede celular que é mais flexível e o toros vai fechar a pontuação evitando que a bolha de ar que está aqui do lado esquerdo passe para o outro lado no caso de plantas que transportam através de elementos de vaso como não existe essa estrutura do toros então a gente poderia pensar bom, então aqui é mais fácil dar a bolha de ar que se formou de um lado e escapar para o outro então teoricamente é mais fácil mas dados experimentais mostram que isso não acontece com tanta frequência parece que a própria estrutura da pontuação ela inibe esse processo até porque as pontuações nas plantas que tem elementos aliás em um elemento de vaso a tendência é que as pontuações sejam menores do que nos traqueídeos então talvez a própria estrutura do toros não seja necessária nesse caso e no caso de traqueídeos como eles não tem placa perfurada lá na extremidade ter uma pontuação um pouco mais espessa pode ser importante para o movimento de seiva no chilema porque por exemplo como não tem placa perfurada na extremidade inclusive nas extremidades de traqueídeos em contato com o outro a água vai ter que passar pela pontuação então é interessante que exista uma pontuação apesar de que nosso desenho aqui não está mostrando isso mas a tendência é que no caso de coníferas as pontuações tenham um diâmetro maior do que no caso de plantas que tem angiospermas por exemplo que transportam principalmente através de elementos de vaso até falei que angiospermas também podem ter traqueídeos mas o transporte ocorre principalmente através de elementos de vaso então nesse caso aqui não seria como já tem um diâmetro menor isso já dificulta quando uma bolha de ar dessa se forma dela passar para as células vizinhas apesar de que pode acontecer se a tensão estiver muito elevada aí acontece isso se a tensão não for muito elevada se for em uma faixa que a planta consegue sobreviver bem naquele ambiente então isso não acontece ok? então vamos adiante então um mecanismo de evitar que a embolia se espalhe para diversos tecidos é isso as próprias pontuações são desenvolvidas para evitar esse processo existe uma outra situação que é o seguinte então isso aqui é um detalhe da formação da cavitação então a bolinha vai aumentando quando está sob tensão muito elevada e aí isso se espalha para o tecido inteiro então aqui a gente chegou na embolia aqui eu estou mostrando um detalhe de como é que isso se forma em tecidos no caso de muitas plantas existe algumas horas do dia em que a pressão no chilema ela é positiva tá de forma bem geral o transporte no chilema ocorre via diferença de pressão mas pressão negativa mas por exemplo chegou numa hora do dia em que a umidade relativa do as está em 100% que hora do dia é essa? logo no início da madrugada num período chamado de antemanhã então nessas horas do dia o que acontece é o seguinte a gente passa o solo passa recebendo luz e calor durante todo o dia então vai aumentando a temperatura durante a noite essas calorias recebidas vão voltam para a atmosfera mas voltam de forma lenta então no início da noite a tendência é que a temperatura ainda seja relativamente elevada e ao final da noite no finalzinho da madrugada já vai tendo poucas calorias ali saindo do solo e o sol já vai surgindo no horizonte então já vai havendo um equilíbrio de energia que vai saindo da terra e de energia que vai surgindo no sol que às vezes ele nem apareceu ainda lá no horizonte esse ponto em que ocorre equilíbrio de energia faz com que seja a hora do dia em que a temperatura é mais baixa é exatamente aquela hora do dia que acontece o orvalho que aí vocês observam ali nos vidros de carro ou até em superfícies de folhas então o orvalho acontece porque a umidade chegou a 100% e as plantas não conseguem mais transpirar umidade de 100% significa potencial hídrico do ar igual a zero lembra eu mostrei isso em algumas aulas passadas e aí a planta não consegue transpirar mas ela consegue absorver nutrientes do solo por quê? porque existe acúmulo de íons nas raízes naquela região da endoderme que faz com que ocorra mantenha transporte de água porque a tendência é que ainda assim mesmo não tendo transpiração o potencial hídrico seja mais negativo no interior da raiz do que no solo e aí a tendência naquela região dos pelos radiculares continuar havendo absorção de água se existe absorção de água e não existe transpiração então isso gera uma pressão positiva que faz com que a seiva suba no chilema com diferença de pressão positiva e aí no caso de algumas plantas que tem estruturas na extremidade de folhas chamadas de hidatódeos ocorre a formação dessas gotinhas que são exatamente extravasamento de seiva do chilema é uma seiva do chilema que está a folha não está conseguindo transpirar então ela expulsa através dessas aberturas se vocês acordarem algum dia de 4 horas da manhã vocês observem isso dão uma volta no jardim de vocês que vocês vão observar isso bom então para nosso caso aqui qual que é a importância disso é que na hora do dia que acontece a mutação que gera pressão positiva essa pressão positiva consegue fazer com que a cavitação seja revertida seria aquela questão da seringa sobre pressão e não sobre tensão então as bolhas de ar podem novamente ser comprimidas e serem expulsas até a parte de cima através dessas aberturas no caso de obstrução de vaso do chilema não é só a água que pode aumentar de volume na forma de gás até ocupar todo esse espaço às vezes ocorrem ferimentos ou ocorrem algumas situações em que o próprio ar passa para um elemento de vaso aí causa um problema ainda maior do que a água no estado de vapor mas ainda assim nessa situação esse ar que se acumulou durante o processo de gotação ele pode ser expulso também porque que é um problema maior que eu falei porque quando ocorre a pressão positiva se for um ar contendo oxigênio e nitrogênio por exemplo o ar nosso atmosférico então ele vai ter mais dificuldade de se dissolver no meio líquido já se for a água no estado de vapor é bem fácil ocorrer a dissolução ali simplesmente ela vai passar de estado mas ainda assim nessas horas do dia em que ocorre a gotação essas bolhas de ar podem ser expulsas também só que isso daqui tem uma limitação nem todas as plantas elas vão por exemplo uma árvore muito alta não vai existir uma pressão no chilema suficiente para gerar uma pressão ao longo de todo o sistema vascular da planta para expulsar esse para reverter o processo de embolia digamos assim então no caso de plantas de porte menor ocorre isso já foi verificado que isso ocorre em algumas situações isso explica inclusive o extravasamento de seiva que a gente observa em algumas situações então por exemplo se você corta galhos de plantas e à noite às vezes aí no outro dia você vê que escorreu alguma seiva ali então é muito essa seiva que escorreu é a seiva que vem lá do chilema das raízes a parte aérea não está transpirando porque você cortou então faça isso na bananeira que você observa facilmente mas aí as raízes continuam absorvendo elas permanecem vivas até um certo tempo e mandam essa água até lá em cima aliás mandam a seiva do chilema até lá em cima e ela fica vazando então isso prova que existe pressão positiva no chilema que ela ocorre principalmente em algumas horas do dia deixa eu só voltar aqui um pouco então essa pressão ocorre em algumas horas do dia porque geralmente naquela hora que está bem próxima a 100% pode ser que uma umidade um pouco abaixo de 100% por exemplo 99, alguma coisa por cento ainda seja possível da planta gerar pressão positiva ou seja mesmo às vezes a planta começando a transpirar pode ser que às vezes a transpiração seja bem pouco intensa e a pressão seja maior do que a transpiração então durante um certo intervalo dá para a planta ter pressão positiva no chilema para recuperar a cavitação uma outra coisa de surgir cavitação que eu não comentei aqui porque não é comum para nossos ecossistemas é o seguinte em plantas de clima temperado quando congela quando chega no inverno quando a água vai passando do estado líquido para o estado sólido no interior dos vasos do chilema ocorre uma tendência também de formação de bolhas de água e essa tendência ela pode permanecer se a planta não conseguir recuperar esses vasos então essa é uma outra situação que pode ocorrer de cavitação e embolia só que não é comum para nossos ecossistemas mas algumas dessas plantas de clima frio como por exemplo o bordo do canadá elas conseguem logo no início da primavera o que é que acontece a temperatura vai subindo lentamente a água que estava no solo congelada vai ficando disponível para a planta então tem bastante água para a planta só que ela estava congelada e as plantas não poderiam absorver inclusive a água que estava no interior do chilema também estava congelada e a partir do momento em que tem bastante água disponível e a planta não produziu folhas ainda porque está no início ainda da primavera aí a raiz gera pressão positiva que é como os canadenses obtêm o xarope do bordo que depois eles obtêm um xarope um xarope que é bastante líquido que tem bastante água porque a seiva no chilema ela é sempre diluída mas aí depois eles fazem eles fervem isso e deixam ele bem concentrado mas a obtenção desse xarope aqui que não é um xarope na verdade na verdade é seiva do chilema concentrada ocorre pela pressão positiva que é o que acontece na videira também no início da primavera também em regiões de clima temperado quando vai chegar a primavera também a água vai ficando disponível para a planta a planta não tem transpiração ainda porque não tem folha ainda então a pressão positiva faz com que ocorra a perda de alguma seiva do chilema mas isso é interessante para a planta porque ao mesmo tempo evita que os tecidos que podem sofrer embolia por causa do congelamento da seiva se espalhem então isso é interessante para a planta porque mantém o tecido funcionando e no caso do xarope do bordo não se preocupem isso não causa mal problema para a planta porque de alguma forma essa seiva seria expulsa então por que não consumi-la bom então vamos lá isso daqui então como eu falei pressão no chilema ela tem uma certa limitação vai até certa altura tanto que eles coletam no caso do bordo que é uma árvore até uma certa altura não dá para coletar isso na parte mais de cima da planta não no caso da videira que é uma planta de porte menor também isso acontece é bem interessante recupera a maior parte dos vasos só que no caso de árvores muito altas isso tem uma limitação pressão do chilema ela não passa até uma altura muito elevada então existem alguns mecanismos que ainda não estão completamente estabelecidos isso é uma coisa relativamente nova dentro da fisiologia que explicam como ocorre a recuperação de vasos que sofreram embolia então vou só comentar aqui porque isso aqui provavelmente ainda vai mudar com o tempo mas por enquanto se entende que vou pegar aqui só a situação da figura A vou tentar dividir isso aqui então por exemplo levando em consideração que isso daqui é um elemento de vaso que sofreu cavitação então como é que a planta faz para ela mesma recuperar o tecido que sofreu cavitação então teoricamente células que estão próximas aos elementos de vaso que são chamadas que são células parenquimáticas do chilema elas liberam alguns solutos que é esse S aqui esse soluto faz com que ocorra um efeito osmótico então baixa potencial osmótico e aí a tendência é que a própria água das células parenquimáticas saia para os elementos de vaso e vá aumentando de tamanho e quando isso vai aumentando de tamanho então a tendência é que essas isso vai ocorrendo em diversos pontos então quando isso vai aumentando de tamanho essas gotas de ar elas se juntam e aí aumentam de volume e expulsam o ar isso acaba gerando uma pressão que faz com que o ar ou a água na forma de vapor que está aqui ela se recupere só que tem uma dificuldade muita gente contesta isso por causa do que está mostrado na letra B pelo seguinte pode ser que a partir do momento em que a água vai se acumulando aqui e se ela se essa célula estiver em contato com a outra célula sob tensão que seria o C o 6 aqui aliás então por exemplo essa célula aqui está sob tensão esse elemento de vaso está sob tensão ele está transportando seiva então se ele está sob tensão pode ser que a água que vai se acumulando ela vai sendo retirada então a planta está fazendo um trabalho desnecessário ali um chamado ciclo fútil dentro da natureza então tem que ter um jeito de isolar essas células para que possa haver recuperação seria o que está mostrado aqui na letra C diversos elementos de vaso se recuperando e no final das contas ou a bolinha de ar vai ser expulsa ou vai se dissolver na seiva do chileme e vai ser levada até a parte aérea da planta bom isso daqui já se observou por exemplo o que ocorre realmente recuperação de elementos de vaso dessa forma não se sabe ainda qual o tipo de soluto porque tem que ser um soluto que ao entrar não saia pela pontuação e não se sabe ainda como é que a planta isola o tecido que está sendo recuperado para evitar essa situação da letra B porque a partir do momento que ele vai sendo recuperado vai se perdendo o trabalho que foi feito mas se sabe que isso acontece tá então se discute inclusive que isso daí pode ser uma estratégia para evitar transpiração excessiva em situações de muita seca então por exemplo ah está tendo uma seca muito intensa vamos fechar estômago mas vamos também obstruir os vasos do chilema para evitar transporte de seiva então se discute que isso pode ser uma própria estratégia de plantas para reduzir o movimento de seiva no chilema tá mas isso ainda é bem controverso né por enquanto o que a gente sabe é isso que existe a possibilidade de recuperar vasos que sofreram embolia e o processo ocorre exatamente por isso por a entrada de água e de solutos mas como acontece em detalhes ainda falta alguma discussão mas é possível recuperar vasos que sofreram embolia e uma outra forma de recuperar no caso de árvores é formando um novo conjunto de células que conduzem seiva que é o crescimento secundário que acontece em árvores então por exemplo ocorreu problema em toda essa região aqui que isso daqui é uma das regiões do chilema que podem ter se formado no mesmo ano né ou seja um anel de crescimento se ocorreu de diversas células condutoras aqui estarem com problema de embolia então no próximo ano basta produzir um novo conjunto de células ou seja um novo anel de crescimento e deixar de utilizar aquele lá que sofreu embolia então no caso de árvores acontece muito isso principalmente plantas que produzem um anel de crescimento a cada ano então por exemplo plantas de acatinga de clima seco na estação seca do ano em que a planta não vai estar transpirando a tendência é que diversos elementos de vaso fiquem com embolia no próximo ano é muito mais vantagem para a planta investir no novo conjunto no novo sistema de vasos do que recuperar aqueles que sofreram embolia até porque ela vai ter mais folhas do que no ano anterior vai transpirar mais e o anel de crescimento que se forma na parte mais externa ele tem um volume maior ok? vocês entendem? dá para entender porque tem um volume maior porque vai ter um diâmetro maior então consequentemente o volume ocupado por essa região aqui que ainda não se formou completamente mas quando ela se formar ela vai ser maior do que o mais interno e assim por diante uma forma de recuperar elementos que sofreram cavitação é isso deixa eles para trás deixa eles ali no caule dando resistência física ao caule mas produz um novo conjunto que vai ter função de transporte que vai ser um novo conjunto de células condutoras no caso de clima temperado a gente pode fazer o mesmo raciocínio chegou o inverno congelou a água às vezes forma a embolia mesmo que aconteça a pressão positiva no próximo ano mas essa se for uma árvore muito alta essa pressão não vai atingir uma grande altura ela se forma mas não vai conseguir expulsar a seiva do chilema até uma grande altura então você vai retirar os os tecidos que sofreram cavitação a planta produz um novo conjunto para deixar descartar aquele tecido que sofreram cavitação então quando chega na próxima primavera que ela produz novas folhas e vai precisar de seiva do chilema então ela já vai ter um conjunto novo também transportando essa seiva ok então isso acontece em árvores então aqui vai uma dica para quem recebe buquê de flores tá ah você recebe como é que você conserva ele por mais tempo normalmente vocês encontram lá nos livros ou nos manuais você faz um corte lá na base da flor e coloca ele num recipiente com água o que é que você fez ali tá você retirou diversos tecidos que já sofreram embolia por que que embolia ocorre quando a gente corta um tecido ou ocorre com muito mais frequência quando a gente corta um galho por exemplo de uma planta porque lá na raiz lá na região do do da endoderme é muito difícil que bolhas de ar passem do solo para o chilema porque a própria endoderme que controla o movimento de de substâncias que está entrando ali que tem por exemplo aquaporinas para controlar a entrada de água ela forma uma estrutura né forma uma barreira contra a entrada de ar então mesmo o solo sendo arado né a tendência é pequena mas a partir do momento que eu corto um galho de uma planta aí eu vou estar expondo os tecidos de baixo ao ar diretamente não vai ter mais a endoderme controlando então quando vocês receberem flores podem ter certeza que os tecidos mais da base vão estar sofrendo vão estar bastante embolizados por causa que é exatamente a parte que está sofrendo a tensão né a parte de cima pode continuar transpirando até porque as vezes vem com folhas também né e aí ela vai estar puxando né o ar da parte de baixo que vai estar obstruindo os tecidos do chilema e aí mesmo que você coloque na água sem cortar isso o transporte não vai acontecer porque os tecidos estão obstruídos então dá um corte e já coloca imediatamente na água né porque quanto menos tempo ele passar em contato com o ar menor vai ser a possibilidade de formar né cavitação aqui que sempre vai acontecer tá mas aí se o corte o ideal é que o corte seja feito no próprio meio úmido né mas aí você vai é danificar o seu material de trabalho né também então tem tem essas questões né pra conservação mas baseado no entendimento que a gente tem de transporte via chilema e uma outra coisa de se estudar né resistência de vasos a cavitação é alguns estudos feitos para medir exatamente a resistência então isso aqui é um estudo feito com algumas espécies de árvores mas não na planta inteira tá com ramos cortados para se ver a resistência que eles têm ou não de sofrer cavitação então aqui eu tenho no eixo x pressão no chilema negativa ou seja tensão né então de zero até um valor bem baixo de tensão e aqui perda de condutância no chilema essa perda de condutância exatamente a capacidade com o tempo o chilema vai deixando de ter capacidade de transportar seiva por quê? porque vai sofrendo embolia então daí a gente vê por exemplo o algodão arbóreo que é o conhecido da gente aqui né também ele tem uma resistência bem pequena a tensão então uma tensão relativamente alta ainda ali no chilema já faz com que ocorra obstrução de boa parte dos seus elementos condutores enquanto que algumas outras plantas elas tendem a ter uma resistência maior de forma geral plantas de clima mais seco elas tendem a ter uma maior resistência que é o caso dessas duas espécies aqui o algodão ele é bem resistente a regiões secas também né mas ele é resistente com relação a outros mecanismos com relação a capacidade de sofrer embolia ele não é tão resistente né pra gente ver como às vezes no caso de plantas tem diversos mecanismos né que podem influenciar na resistência então aí no caso a gente tem isso daqui não é uma situação natural como eu comentei mas isso ajuda a gente conhecer algumas características de espécies e uma outra coisa que deveria ser feito né pra continuar esses estudos é ver a partir do momento que sofreu a obstrução dos vasos do chilema qual a capacidade que cada planta dessa tem de recuperar os vasos que sofreram também né então isso é coisa que vai sendo pesquisada né com o tempo a gente vai ter mais informações mas de forma geral os mecanismos que nós conhecemos até hoje né são esses aqui né então vamos ficar por aqui né nessa parte então muito obrigado pela atenção e até a próxima one que sofreu A CIDADE NO BRASIL